o sol na cena galera, coisa linda atrás da montanha lá ó, daqui a pouco a gente vai erguer um salmãozinho aí pra tu olha o tamanho da truta não vou chortar ela coitadinha, não, só pegou aqui né, recolhendo, virou um regaço na mina tá remexendo, recolhe já, pode recolher, primeira trutinha galera fez um regaço na minha linha, quer ir embora, foi essa já é maiorzinha já, olha que bonitinha, não, olha aí, vai pra vida virilha foi, olha lá deixa eu ver é carpa? não é? carpa não é? carpa carpa não tem bigode? carpa olha ai tá sangrando é o peixe sangra mas aí vai passar né ai ah coitadinha tá tá olha o peixe do ronan olha o pé, olha o pé, olha o pé, olha a filha na linha vai passar não é? não é? isso que eu vou te levantar eu vou te levantar não é? o pé não é? não é? não é? não é? é? não é? Tô filha, segura aí. Se puxar, cê é fisca. Filhotinha, filhotinha ainda. Vai, filha. Olha o tamanho, filha. Olha o tamanho desse peixe que cê pegou, filha. É, olha só. Deixa eu segurar ela. Espera aí, a gente vai tirar ela. É mais que o prêmio? Vem aqui. Não dá pra saber não, filha. Que peixe lindo, filha do céu. Pode segurar ela? Segura aqui, põe a mão embaixo assim, igual o pai. Que linda ela. Olha só que coisa linda de peixe que a Laurinha pegou. Abaixa um pouquinho ela, aí. Põe pra frente a mão. Olha aqui pro pai. Eita, nóis, hein? E agora? Agora nós vamos soltar ela. Ah, e o que aconteceu? Ela entrou em uma briga? Por quê? Porque o rabo dela tá cheio de sangue. Olha só, quer soltar? Segura no rabo com força. Pode soltar? Vem um pouquinho mais pra dentro da água. Pode ir? Vai. Pode soltar? Pera aí, pera aí. Ai, Laurinha, não recolhe mais não. Não quebra a ponta da vaga. Ai, ela aparece uma vaga. Agora elas estão animadas. Acho que a gente tem... Põe aí no canto. Pera aí, segura. Nossa, ela é diferente. Daqui o... Ai, meu amor fez o... Não, não, não. Vai. Solta ela aqui. Solta a pontinha. Ai, pegou sozinha, ó. Tá bom, não recolhe mais não. Quantas peças eu já peguei? Três, né? O que é? Pegou o maior de todos. Mostra pro pai. Vai, solta. Ai, foi. Ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. E agora do outro lado? É. Olha aí, ó. Que boniteza. É. Opa, truquinha. É. 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 É.